Hoje, nós estamos aqui no escape do balde! É isso mesmo, Davi! Hoje, vamos escapar do professor mais maluco que eu já vi na minha vida! Então, já que a gente vai escapar, eu acho que é melhor você já ir deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho! Sim, se você não quer ter o balde como seu professor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho! Então, e olha só esse desafio aqui! É, Davi, olha, dá pra ver que a gente vai ter que passar por muitas coisas relacionadas à escola do balde pra podermos voltar pra nossa casa! Porque aqui simplesmente estamos na pior escola do mundo, né? A escola do balde! Sim, e a gente tem que passar esses desafios aqui! Nossa, é muito bizarro! É, olha só, já de começo dá pra ver que tem uma régua aqui, só que, velho, dá só uma olhada, é muito estranho! Essas réguas parecem tão bugadas, olha só, a primeira régua é maior que as outras? É verdade, uma régua é maior que outra! É, eu não entendi nada, mas, Davi, já vamos começar então o desafio! Eu tenho até uma ideia! E qual é a sua ideia? Olha, eu sei que você gosta muito de competições, então eu quero competir com você! E, então já sei! Quem chegar mais rápido? Olha, pode ser isso também! Quem chegar primeiro, né, simplesmente vai ser o vencedor, tá bom? Tudo bem! Então, vamos lá! Mas antes, Davi, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa! O quê? Olha, eu infelizmente não ando passando muito bem esses dias e eu sinto que eu tô meio diferente, eu sinto que eu tô meio diferente! Vendo! É, Davi, agora eu estou preparado! Vendo! Davi, o que foi? O que aconteceu com a sua cabeça? Olha, eu acho que você tá ficando é louco! É um, é dois, é três e tá valendo! Ah, nossa! Você só fez isso pra mim rolar, mas eu também mesmo assim eu vou passar você! Ah, é? Eu tô indo! Eu tô com a minha cabeça de cavalo! Agora quero ver quem vai me vencer! Ah, vamos lá! Eu sei que essa sua cabeça de cavalo você disse que tem superpoderes, mas é isso que vamos ver hoje! Ah, não! Eu fui tentar passar o parkour de costas pra te humilhar e não deu muito certo! Ah, eu que vou passar de costas! Ah, é? Quero ver! Passa por mim então, eu vou bloquear seu caminhão! Uh! Ah, não! Não! Eu não acredito, eu consegui cair nessa lição! Sério, tem um espacinho mínimo aqui, realmente, não tem como você só passar andando! É obrigado a pular, senão você cai! É, ó! Ó, ó! Eu passei de ré, olhando pra trás! Ah, é, Davi? Mas eu já cheguei na borracha aqui! Você vai pegar esse caminho? É, você pegou o caminho certo, não é pra cá não! Ei, ó! Borracha super rosa! Tut, tut! Ah, vem lá! Ah, tá! Fala sério, essa borracha não parece um chiclete? É verdade, eu pensei que era um chiclete quando eu tava jogando aqui! Mas, olha só, Davi, essa parte eu achei muito bizarra quando eu vi! Por quê? Simplesmente o X vermelho representa que você errou, certo? Sim, isso aí a gente passa em cima do X vermelho e a gente não morre! É, só que tem uma coisa... Não, não é isso que eu tô achando estranho, Davi! É que simplesmente o X vermelho é que você errou! E aqui o X verde é que você acertou! Só que eu nunca vi uma pessoa marcar que você acertou com o X! É verdade, hein? Mas olha só isso que bizarro! O quê? Ah, meu Deus! Agora estamos chegando perto do balde e tem um papel higiênico com olhos, dando um sorriso! Que o olho dele te persegue! Olha só, pra onde você vai andando, o olho dele vai te perseguindo! E aqui tem o balde que o olho dele também te persegue! Meu Deus, que medo! Eu não posso olhar pra cima! Eu tô com medo! Eu vou deixar que você passe na minha frente mesmo! Eu não quero ir aí, não! Eu tô com medo, tô com medo! Ah, que susto! Meu Deus, a menina pulou na língua do balde! Quer saber, Davi? Eu vou contar até três e vou ver o que que tem aqui! Meu Deus, onde eu tô caindo? Socorro! Calma! Ih, Davi, eu já sei! A gente foi parar no estômago do balde! Inacreditavelmente o balde tem estômago! Mentira! É, na verdade eu acho que ele tava na cara que ele ia ter um estômago! É verdade! É, e se ele não tivesse? Ele também é criado por um jogo? Ele é um jogo, na verdade! É, só que, olha só, vamos ver o que ele comeu! Ele comeu uma maçã! Ele... Não, 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 não! Eu acho isso muito engraçado! É porque geralmente sempre quando você vai escapar de alguém, a pessoa nunca come as coisas! Olha só, ele já engole a pizza inteira, engole o bolo inteiro! Ele engole aqui... Ele engoliu o osso! E parece que ele engoliu uma planta ali! Tem umas folhas ali! Me diz uma coisa! Como que ele comeu o bolo junto com as velas? Olha, é verdade! Eu acho que o balde não deve estar passando tão bem, não! Ele engoliu velas! E não é algo que você deveria fazer na vida! É, você comer vela, eu acho que você passa mal, pode até morrer! Você vai morrer! É, eu não acho, eu tenho certeza! Mas agora, Davi, eu já tô passando! Tô na sua frente! Betão, cavalão, vai passar o Davizão! Ei, me diz uma coisa! Como que você passou essa parte rosa aqui? É, como assim? Onde você tá? Eu morri um monte de vezes aqui, mas eu não sei como você passou nessas partes rosas aqui! Olha, Davi, eu vou me matar só pra poder te ajudar! Espera eu aí que eu tô chegando! Betão do pão, instrutor, cavalão, vai ensinar o Davi como passa! Tudo bem, tem um negócio branco aqui! Eu subi nesse negócio branco, só que eu não sei o que tem que fazer agora! Olha, onde você tá? Olha, eu tô... Não, não é pra ir, Davi! É na pizza! Eu acho que tá meio na cara! Que pizza? Eu não tô vendo nenhuma pizza! Pera, não é possível! Você não tá enxergando! Vai pro bolo de aniversário do balde! Vem logo, vem logo! Você vai ter que me guiar, porque essas pizzas estão ficando invisíveis! Eu não acredito, o balde come pizza invisível! Vem cá, vem cá! Olha, você vai ter que seguir, agora desce onde eu tô indo e pula pra cá! Beleza, pula pra cá! Agora, só me segue, faz tudo que eu fazer! Vem, pula aqui! Pula aqui! Olha, vai, vai indo atrás de mim! Aqui você consegue ver as rosquinhas? Eu consigo ver nada, Betão! Na verdade, eu não consigo ver nada! Tá, calma! Ó, só vem, só vem! Eu não acredito, eu vou ter que te guiar! Eu não tô vendo nada, Betão! Tô falando sério! Calma, Davi, toma muito cuidado! Segue os mesmos passos que eu, literalmente! Uh! Meu Deus! Vai! Agora vem pra cá! Vira, aos poucos! Vem, vem, Davi! Não pode ficar muito pra trás, não! Agora pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá e pula pra cá! Aqui você já tá vendo, né? Eu não tô vendo nada, Betão! Eu não tô vendo nada a partir daqui! Ah, mas e aqui? Você já consegue ver? Sim, eu consigo ver ossos! Eu não acredito! Você pulou pela comida invisível, é, Davi? Eu te ajudei até demais, você deveria ter ficado preso lá naquela área! Ah, você não vale também, né? Como que eu vou passar de um desafio invisível? Olha, sinto muito, eu não sei, mas eu te ajudei! Então para de... Ora, mas eu morri na última parte, no último osso! E voltei do início! Uh! Passei! Eu passei! Davi, você não vai acreditar onde eu tô! Aonde você tá? Eu voltei na parte do estômago do balde! Ah, tá bom, mas pode continuar aí que eu já tô te alcançando! Porque pelo menos as coisas não estão invisíveis pra mim! Betão! O que é isso? Meu Deus, eu encontrei um desafio enorme, gigantesco aqui! O que foi? Calma, Davi, eu tô passando aqui, tô passando pelas rosquinhas, agora eu vou pular na batata frita! Vamos lá! Nossa, tem um monte de coisa que mata você, que é um negócio vermelho! Tá, olha, eu tô chegando, eu ainda vou passar pelo osso, eu não faço a mínima ideia onde você tá! Nossa! Cláudia, eu não faço ideia de onde que eu tô! Onde será que eu tô? Onde é que eu tô? É, eu não sei, eu que não faço ideia, porque eu não tô vendo nada! Eu só sei que eu tô passando pelo parkour de osso, finalizando finalmente agora, depois de ter te ajudado, Davi! Você é um péssimo amigo, eu te ajudei e você me ultrapassou muito, muito mesmo! É, Betão, só que eu não sei onde eu tô! Até agora eu tô me perguntando, porque aí tem osso, eu acho que aí pode ser a coluna, mas aqui eu não sei onde eu tô! Olha o coração do balde, Davi! Aquilo ali é o coração do balde? É um coração hiper realista! É o coração do balde! Que realista! Mentira! Meu Deus, que coisa feia! É realista, Davi, é um coração real, esse é o coração que a gente tem dentro da gente! Peraí, eu não tô vendo nem o coração também! Ah, não é possível! Você não tá vendo o coração do balde também? Eu só tô vendo coisas quadradas! Olha, tá, tem essa parte quadrada realmente, mas aqui em cima de mim, que quando eu chegar ali eu vou te falar, tem o coração do balde, você não tá vendo? Eu não tô vendo nada! Eu acho que o estômago do balde é assombrado, hein, Beto? É, Davi, parece que você também tá precisando de um óculos pra poder enxergar as coisas! Eu não tô precisando não, a galera tá vendo todo o vídeo aqui, depois se você quiser pode assistir o vídeo! Tá, Davi, mas olha, vamos lá, já tô ultrapassando você, você tá muito pra trás, olha só onde eu cheguei, Davi, olha só! É, também eu tenho que passar em coisas invisíveis? Nossa, Beto, eu não tô vendo nem o coração, mas o que importa é passar você! É, mas agora toma cuidado! Olha só pra isso aqui! Olha, esse primeiro dá pra passar de boa, tranquilo, mas agora, olha só, são construções que ficam caindo aqui! Socorro! Eu, eu, do nada, eu não sei de onde que eu fui e caí, eita! Olha, Davi, toma cuidado, vem, olha, essas construções ficam levantando e caindo, passa longe, só sei disso, passa longe! Tudo bem, ah, eu acho que eu fui pra longe mesmo, por causa dessas construções! É, olha, eu passei, já vou me jogar aqui, Davi, você vai perder! Não, 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 você vai perder! Eu consegui passar, agora é só a gente jogar! É, você passou nos limites, agora vamos lá pro próximo, vamos seguir, porque eu vou terminar primeiro! Esse aí, eu já sei que ia ser morte, porque eu vim aqui bugado, mas então vai ser esse aqui, porque eu vi a menina passando! É, eu também vi, ela tá passando pelo do meio agora, então acho que tá na cara! É, eu vim olhar pra ela, porque senão vai ser muito roubado! Beto, agora a gente vai ter que escolher, que eu não quero olhar pra ela, porque ela já sabe de tudo! Já avisei que vai dar merda isso! Ah, eu escolhi o certo, então eu vou seguir! É, então você já escolheu o certo? Tá bom, o que é isso? Davi, eu só sei de uma coisa, se você continuar demorando, eu vou terminar primeiro que você, eu acho que eu já tô perto do final! E calma, não! A gente tá em um lugar todo enfermo, já tô entendendo nada! É, Davi, eu só sei que é melhor você sair de trás de mim aí, porque eu não estou achando legal você tentar me passar! Não tô atrás de você não, Beto, eu tô na sua frente, na minha câmera! Na minha câmera, você tá atrás de mim! Você é um safado perdedor, perdeu, né? Eu perdi, mas eu vou voltar na liderança, pode ficar calmo! Ah, Davi, sinto muito, eu já tô vendo a saída, já! É, ai meu Deus, eu morri de novo! Pera aí, Beto, por favor, pera aí! Tá bom, vou te esperar, Davi, eu vou te esperar lá no final! Safado! Agora, você não vai acreditar, depois que você passar disso, Davi, você vai aparecer em uma privada! E não vai ser nada legal você descobrir de onde você saiu! Tudo bem, calma, eu só sei que eu tô saindo do lugar todo enferrujado! Vai, vai, opa, olha só agora pra trás! Não, eu só vou continuar esse vídeo, porque eu encontrei uma coisa bizarra ali! É, cara, que coisa bizarra, mas eu tô na sua frente, Davizão! Eu já tô passando o parkour azul aqui, beleza, passei, registre o Spallpoint! E, Davi, a disputa tá valendo ainda, se eu passar e ganhar, você perdeu! É, tem vários olhos aqui bizarros! Meu, olha pra isso aqui, isso aqui são cocôs? Não, pra mim isso aqui é óleo! O quê? Davi, você realmente não tá vendo o que eu tô vendo, isso são cocôs! Isso são óleos, Beto! É, Davi, é porque você não viu não, cara, você não viu! Se você tivesse visto o que tem nesses olhos, mas tudo bem! Agora, deixa eu pular pra cá, pular pra cá e agora eu vou finalizar na sua frente! Não! Calma, calma que eu ainda vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer! Eu vou te dar uma oportunidade de tentar me passar! É, um, é, dois, é, três e tô voltando pra partida! Eu juro, eu juro que eu não perdi por querer! Eita, eu caí, mas ainda não posso descer que eu não venci! Porque ainda não apertei o checkpoint! A gente pode apostar ainda uma corrida, Beto! Olha, eu tô dizendo... Sério, cara, eu tô muito decepcionado mesmo! Eu queria fazer só uma brincadeira, apareceu muito que eu deixei! Só que, sério, eu perdi, eu não sei como! Eu tô envergonhado, mas vamos pra essa corrida então! Talvez eu recupere minha liderança! Olha, se na minha câmera, tem que ser só na minha câmera, não importa a sua! Se eu vencer na minha câmera, eu venci! Se você vencer, você venceu! Três, dois, um, já! Vai, eu tô correndo! Vai, vou pular! Não, safado, você tá na minha frente! É, Davi, eu acho que temos um vencedor, Betão da Cabeça de Cavalo! Não, você venceu! Mas o que importa é que aqui tem uma latinha de refri e também tem isso aqui, essas coisas aqui pra você ficar trolando os caras, sei lá, usando! É, a única coisa, na verdade, que importa é que a gente escapou daquele balde bizarro! Balde mais bizarro que eu vi na minha vida, pra falar a verdade! É, eu tinha aquele olhão bizarro e também, ainda bem que a gente conseguiu! A gente conseguiu escapar do estômago que tinha coisas invisíveis do balde!